Enquanto Adria, Aurora e sua família comemoram, Fátima decide buscar Adria. Fátima chega chorando, diz que sua filha está morrendo e desde ontem ela está inconsciente. Ela pede que ele fique do lado dela. Adria se assusta ao ver o estado em que Grazia ela está. Ele a chama e depois de um tempo Grazia ela acorda. Ela pergunta se ele a ama. Ela pede que ele a leve para os lugares em que eles se encontravam. Adria pega Grazia ela em seus braços e a leva. Grazia ela pede um beijo. Ela diz que o ama. Ele faz declarações de amor e diz que ela sempre estará em seus pensamentos. Grazia ela acaba morrendo com um sorriso de felicidade estampado em seu rosto. Adria chora. Fátima e José Armando assistem tudo de longe. Fátima está inconsolável e diz para Branca e Rodolfo que ela matou a sua filha. Branca pede que Fátima não pense assim. Isso não é verdade. Fátima fala que por causa da sua ambição ela nunca levou em conta os sentimentos de Grazia ela. E agora o que resta? Ela perdeu a sua filha, a pessoa mais valiosa que ela tinha. Agora ela não tem mais nada. José Armando chega e pede para eles irem embora. Fátima quer se despedir de sua filha. No túmulo de Grazia ela, Adria chora e pensa em todos os momentos que viveu com ela. Fátima chega e pede perdão a Adria. Ela se diz arrependida por nunca ter pensado na felicidade da filha. Esmeralda encontra José Armando e ele tenta uma reaproximação. Fátima ainda está muito mal e Branca tenta acalmá-la. Esmeralda visita Fátima e ela diz que Esmeralda é muito boa. Pois depois de todas as suas maldades, ela deveria odiá-la. Esmeralda pede que ela não fale isso. Na saída, Esmeralda encontra-se com Patrícia. Rosário mostra o vestido que Esmeralda usará no seu casamento civil, mas percebe que ela não está feliz. José Armando inconformado de perder Esmeralda procura Álvaro. Álvaro muito irritado, liga e pede a Esmeralda que não volte a conversar com seu ex-marido. Cansada da situação, Esmeralda vai até o apartamento de José Armando para uma conversa definitiva. Ela então vê a foto dela com José Rodolfo. Ele diz que roubou a foto e que é a única lembrança material que ele tem dela, depois de todo o amor que eles sentiram. Ele pede que ela deixe ele ficar perto de seu filho. Esmeralda vai embora e ele se oferece para levá-la. Ádria está com a aurora e se lembra de Graciela. Todas as noites ele sente que ela está olhando e ele nunca vai se esquecer dela. José Armando deixa Esmeralda na vila. Ele a beija e ela corresponde. Depois ele vai embora. Mais tarde Esmeralda recebe o vestido de noiva e Álvaro, ao chegar, vê. Álvaro fica furioso quando Esmeralda conta que ela foi até o apartamento de José Armando. José Armando consegue convencer Rosário a deixá-lo ver seu filho e se emociona ao ter o menino em seus braços. Esmeralda sai com Álvaro. Eles dançam, mas Esmeralda se afasta quando Álvaro a beija. Ele sente ela estranha. Eles se sentam à mesa e ele quer que ela diga o que está acontecendo. Ela diz que não está se sentindo muito bem e pergunta se ele se importa deles irem embora. Rosário deixa José Armando sozinho com seu filho. Quando Esmeralda chega e descobre que ele tem visitado José Rodolfo com frequência. Esmeralda fala que ele está complicando as coisas e fazendo-a sofrer. Ele não quer que ela sofra e se ela sofre é porque ela ainda o ama. Esmeralda fala que ele tem que entender que tudo acabou. Ela não pode voltar com ele, pois daqui a alguns dias ela e Álvaro vão se casar. Ela pede a ele que esqueça ela e o menino e afirma que Álvaro será o pai de seu filho. José Armando se despede de seu filho e vai embora. Esmeralda chora no colo de Rosário. Ela pede a ele queira.